Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Diário do Sono e nós estamos aqui hoje para responder as suas perguntas. Deixem nos comentários aqui embaixo, nós faremos de tudo para responder as suas perguntas. Isso aí. Então vamos lá? Primeira pergunta barra comentário. Belone Vargas. Belone. Trabalhei 35 anos no período noturno. Só durmo com zolpidem e às vezes nem faz efeito. Gente, 35 anos trabalhando aí de noite, hein? Nossa, já pensou? O dia que ele aposentar, ele vai acordar de dia. Em vez de acordar, está tudo claro, tudo branco. De noite, é. Bom, zolpidem ajuda nesses casos sim, mas assim, tem que ser com parcimônia, tá? Quando você mudar o seu trabalho ou alguma coisa desse tipo, você tenta retirar o zolpidem, tá? Mas, na verdade, o certo seria você tentar adaptar. Você trabalha à noite. Chega em casa, você não come nada, não faz nada. Você já chega em casa, toma um banho e vai dormir, entendeu? Tem gente que chega em casa do trabalho noturno e vai arrumar a casa e vai conversar com a esposa ou com o marido. E vai fazer o almoço ou o quê, aí desregula mais ainda o ciclo circadiano. Então, chegou em casa, blackout no máximo, chegou e vai dormir, entendeu? Não fica enrolando, não, tá? Tenta comer no trabalho antes pra você chegar em casa e já dormir. Essa questão de trabalho de turno, horário noturno, aflige muita gente, né? A gente pode até, aproveitando a sua dúvida aqui, a gente pode futuramente fazer um vídeo só sobre isso. Sobre esse processo de trabalho noturno, né? Ou quem trabalha de turno, troca muito horário. É, vamos lá. Valeu. Agora, Nancy. Olá, Al, Nancy. Al é coruja em inglês. Al, Nancy. Ó, quer dizer que ele já não dorme bem, né? Al, Nancy. Tem a foto do coruja. O nome dele é o coruja? Vamos ver o que ele tá falando. Tinha que ver a hora que postou o comentário, né? É, três da manhã, quatro da manhã. Ó, parabéns pelo seu canal, trazendo à sociedade conhecimento eficaz. Obrigada. É, quero sim. Obrigado também. Que legal. Obrigadar, que tá mulher. Aí ela disse o seguinte, logo em seguida. Tomo o Zoubidem mais de um ano. Desde o início, depois que tomo determinado tempo, faço várias coisas. Tipo comer, mandar mensagem, muitas outras atividades sem noção. Mas como me faz dormir, eu tomo os meus cuidados. Muito frequente, né, Zé Mauro? Essas pessoas começando a se identificar aqui no canal, colocando histórias semelhantes de que tomam o Zoubidem e acabam fazendo coisas de madrugada sem perceber. É. E assim, o certo é... Então vou te dar uma dica. Uau! Você vai, você tenta já fazer tudo que você tem que fazer antes, tá? E se é pra usar o Zoubidem, você vai, põe um pijama, entra debaixo do lençol na sua cama e aí você toma ele já praticamente sendo deitado ali na cama pra dormir, tá? Aí o jeito certo de tomar é esse. Tomar ele, ficar fazendo outras coisas e tal, daqui a pouco ele vai perder o efeito que ele tem, que ele já vai perder mesmo, às vezes até mais rapidamente. Então tenta dormir, já tomar o Zoubidem já deitado na cama. E ela tá falando que toma mais de um ano. Então já tá tempo demais, né? Já tá tempo demais, já deve estar tendo um efeito da tolerância, né? Talvez até dependência, se ela parar de uma vez ela vai ter efeito colateral. Então tem que avaliar o caso dela aí, viu, Al? Isso, pra ver formas mais naturais, mais orgânicas de você induzir o seu sono sem precisar da medicação, né? Se tiver difícil, procura ajuda, tá bom? Maria Neide, amo vocês, parabéns e coraçõezinhos. Coraçãozinho pra você, Neide, ó. Muito bom, Neide. Obrigado, viu? Obrigadão. Beijo e um abraço. Agora a Ilva Maciel. Ilva. Ilva, doutor. Sou eu. No comentário sobre o vídeo do Zoubidem aqui, ó. Doutor, tomo Zoubidem faz três meses. Meio comprimido, pois estou na menopausa. A médica pediu pra trocar por paroxetina. Por quê? Faz menos mal? Olha, na menopausa é realmente uma época que a mulher está muito frágil. Há uma alteração hormonal ali, que a mulher tem um período muito crítico pra ela. Ela está se adaptando às novas taxas de hormônio. É um período que muitas mulheres, infelizmente, têm episódios de depressão, têm episódios de insônia e tudo mais, tá? Um dos remédios que ajuda nessa transição é a paroxetina. Um que ajuda, que é mais indicado, seria o Estalopran, que é primo da paroxetina. Então, eu estou achando que a sua médica, eu concordo com ela em tirar o Zoubidem e colocar a paroxetina. Por outro lado, tem que ter cuidado na hora de tirar, tirar devagarinho. O paroxetina não é um remédio que vai te fazer dormir, não. Então, algumas pessoas aumentam um pouquinho o sono, mas ele não é pra dormir, tá? Ele ajuda na ansiedade e na irritabilidade que pode acontecer nessa época da menopausa. Acho que respondi legal, né? Sim, acho que sim. Muito bom. Muito bom. E agora, pra encerrar aqui, um comentário do Ruiz, vendo terrenos. Ele está vendo terrenos ou ele está vendendo terrenos? Ruiz, vendo terrenos ou Ruiz, vendo terrenos? Vendendo terrenos. Valeu, Ruiz. Vendo terrenos, ele disse o seguinte, ele vende terrenos e comprou o curso. Oh! Maravilha! Venda muitos terrenos pra comprar muitos cursos nossos. Isso aí. Muito bom, Ruiz. Muito obrigado. Aproveitamos pra deixar aqui a sugestão pra você. Se quer um conhecimento mais estruturado sobre terapia pra insônia, né? Sobre os conhecimentos básicos pra você dormir melhor, faça igual o Ruiz e compre o curso Dormir Bem Urgente, mais de 10 medidas comprovadas contra a insônia. Muito obrigado, Ruiz. Muito obrigado a todos e todas. Fazer você dormir bem é tudo de bom para nós. Tchau! Tchau!